Muito bem, bem-vindo, olá, meu nome é Milson, se inscreve no canal, dê o seu like, me segue aí no YouTube, vai visitar minha página, por favor, que eu preciso de afeto, de carinho, de trocas, que é a página Jung, J-U-N-G, e Mil Sons, além da teoria, no Facebook. Muito bem, felicidade, felicidade, me recordo de uma música que veio quando eu pensei nesse tema, que é aquela música triste, no sentido de uma certa pobreza poética, que é mais ou menos assim, felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Pois é, pois é, um dos grandes desencantos dessa existência é descobrir que a felicidade não é uma estrela, a felicidade não está lá, talvez a felicidade brilhe no ar, no sentido de um chamado, de uma ilusão necessária. Mas de antemão já lhes digo, senhores, que a felicidade, ela é uma questão fundamental, não é mesmo? Você está vivo, eu estou vivo, nós trabalhamos, ralamos, nos dedicamos tanto, e a ideia de ser feliz, ela é primordial. Não há uma pessoa que, conversando com a gente, fale, olha, estou adorando ser triste, meu grande objetivo na vida é ter uma vida destruída, não é? Ninguém tem esse papo, todo mundo diz que está buscando a felicidade. Só que quando a gente sai da adolescência, o adolescente quer mudar o mundo, aquela força, aquela maravilha de uma potência hormonal, e ele quer salvar os golfinhos da Pérsia, ele quer diminuir a pobreza, ele quer enfrentar o capitalismo, ele vai ser um guerrilheiro urbano, e a vida vai frustrando ali, frustrando a colar, frustrando mais um pouco, o corpo vai mudando, e a gente vai baixando a nossa bolinha, ou baixando outras coisas nossas. Ou seja, a vida, ela vai trazendo limites, a vida, ela vai trazendo escolhas, e segundo os existencialistas, para cada escolha uma renúncia. Vejam que inferno, se eu escolho algo, eu estou renunciando a mil outras possibilidades. De maneira que ser feliz aí passa por uma espécie de refinamento das escolhas. E os senhores não sabem da maior, talvez os senhores saibam, tem um problema na escolha, porque não tem garantia nenhuma, muitas escolhas nossas serão erradas, muitas relações serão trágicas, muitas buscas por sucesso estão fadadas ao fracasso, e se pá, e se pá, doenças aparecerão no nosso corpo, que nós não temos controle nenhum, e toda a nossa ideia de alegria, de felicidade, de conquista, de plenitude, vai por água abaixo. Não é mesmo? Muito bem. Eu tendo a pensar que a vida, ela é uma tragédia. Ela é composta por cenas, intervenções, fatos trágicos. Todos nós passamos por algum tipo de tragédia, entre nossas expectativas e o que a vida traz. O que eu chamaria de felicidade aí? Porque eu acho que ela existe, né? Muitas vezes eu me sinto feliz. Primeiro passo, queridos, eu penso que felicidade tem a ver com tolerância à frustração. Felicidade tem a ver com humor. Até mesmo o mal-humorado do Schopenhauer disse certa feita, Se há alguma qualidade divina no homem, a qualidade divina no homem é o bom humor. Ora, para sobreviver a essa loucura, a essa tragédia, estou aqui num carro, na Avenida Rebouças, cercado por outras pessoas no carro, tentando pensar o que eu irei fazer na sexta-feira sem a menor ideia do que eu quero fazer. Tem alguns objetivos em mente, é evidente. Sexta solteiro, sexta na pista, na rua, mas nada garante que eu vá ter experiências prazerosas. Aliás, pela atrapalhação, esculhambamento que é a minha psique, é muito provável que eu acabe a noite ao lado de um cachorro, como esses dias eu postei no Facebook. Portanto, a minha vida é essa, meu corpo é esse. Eu olho para o meu abdômen, eu gostaria dele estar definido, mas eu ando comendo muito. E é evidente que esse abdômen estica, fazendo então uma espécie de bola acima dos meus órgãos genitais e trazendo o meu corpo tal qual ele é. Bom, diante disso eu posso ficar triste, deprimido, reclamar, me culpar, mas eu resolvi aceitar, porque dói menos. Depois que eu fui pra Bahia, eu não consegui voltar à prática de exercícios, eu ainda estou na Bahia, meu corpo ainda está na Bahia, portanto eu estou tranquilo, meu rei. Não é? Bom, então, se eu quiser ficar bem com esse corpito que Deus me deu, eu tenho que aceitá-lo integralmente. Gostaria eu de ter um nariz mais fino? Quem sabe olhos azuis? Quem sabe uma carteira mais rentável? Mas não tenho, eu sou esse cara beiçudo, com a barba por fazer, uns olhos grandes, e aprendi a ficcionar, a imaginar que eu sou bonito, lindo e gostoso. Então, eu acho que a criatividade, a imaginação e a não verdade da vida faz rupturas, linhas de escape que a gente possa ser feliz. Para mim, felicidade vem de uma paz em ser quem se é. Para mim, felicidade fala muito mais de um mundo interno e não de um mundo externo. Para mim, felicidade é estar, graças aos deuses, a muito trabalho de análise, livre das minhas angústias, depressões, compulsões e o inferno na terra que visitava a minha cabeça. Então, hoje, mesmo nesse cenário desagradável, eu consigo ver os pássaros, as flores, as nuvens, a poesia, o amor das minhas filhas, e eu consigo sentir alguma alegria de estar vivo. Eu acho que felicidade, meus caros, ela vem de um processo interno para o externo e não o contrário. Um beijo, sete minutos, eu espero que você consiga encontrar a felicidade.